Boa noite, assim fica melhor. Eu quero só nesse momento festivo, né, agradecer a todo mundo que veio, que participou nesse dia que a gente comemora a independência do Brasil. Ao pet de Tenente Clarentino Cruz, que tá aqui. Cadê o pet de Tenente Clarentino? Dá pra fazer uma zoadazinha aí, o pet? Tá com esse momento? Obrigado pela participação de vocês. Ao centro infantil, senhor menino. Ao centro infantil, senhor menino. Diretora, obrigado, viu, pela participação. É muito grato estar aqui com vocês, com as crianças, que amanhã vão estar aqui no nosso lugar. Com os seus diretores, os prefeitos e os vereadores. A inclusão social, a Padeves, não é? Zé Dari Matéia, meu irmão, meu amigo e a todos que estão aqui, né, do nosso lado. Incluir é um ato de amor. A ação social, da Secretaria da Ação Social, com o grupo da terceira idade, que envelheceu a dádora de vida. Fica aqui, todo o meu abraço e meu carinho ao pessoal da terceira idade. A escola Som Infantil. Cadê a escola Som Infantil? Obrigado pela presença de todas as crianças. Eu sei que as crianças em Belezaro hoje o dia de forma maravilhosa e nesse desfile foram fantásticas. A Nossa Senhora das Graças, a diretora, socorro, tá aqui. Obrigado, viu, socorro. Eu sei quanto é, trabalhou-se numa conta de um desfile, fica lá na agonia e vem pra cá, vai pra lá e ficou lindo, viu, socorro. Obrigado pela sua presença, foi fundamental pra nossa festa, nosso dia de independência, nossa comemoração. A escola Teoni Amaral tá aqui, né, dizendo obrigado mais uma vez por estar participando, por estar colaborando e estar mostrando aos alunos. Cadê os alunos da escola Teoni Amaral? Faz zoada também a escola, né? Eu tenho orgulho, ó. Eu tenho orgulho em ser da escola Teoni Amaral também, viu? Eu sou filho da escola Teoni Amaral. Foi meu pai que fundou a escola e de lá eu estudei por muitos e muitos anos. Ao Domingos Francelina. Cadê o pessoal da Domingos Francelina? Obrigado pela presença de vocês. Cadê meu amigo Guedes? Tá aqui, Guedes. Eu sei que você sempre dá o braço, dá o seu corpo, a sua vida pra escola Domingos Francelina. Obrigado também, viu, Guedes, por estar aqui presente nessa bonita festa. O PET de Florânia, as nossas crianças, o nosso futuro. Cadê o PET de Florânia? Ainda tá aqui. Um abraço, PET. Vocês são do meu coração, né, José? Fiquei com Deus. O Silvino Bezerra, a escola do primeiro grau, aqui da guia. Muito obrigado pela sua presença, pela sua escola. E tenha a Prefeitura Municipal de Florânia como parceiro e indutor do desenvolvimento social e educacional do município de Florânia, dando as mãos com a escola Silvino Bezerra. Ao Aprijos Soares e a Leonísia, as escolas lá na Serra do Cajueiro e do assentamento povoado João da Cruz. Aos diretores, eu quero agradecer, porque eu sei, João principalmente mora lá, trouxe o pessoal, vai voltar, leva o pessoal com carinho, viu, João? Bom, daqui pra lá você vai tomando cuidado, conta direitinho pra ver se não fica nenhum, porque são as crianças que vocês tomam conta, a professora também, viu, diretora? Que vocês levem ele com todo carinho, todo entusiasmo, pra entregar cada um na sua casa, porque a responsabilidade de vocês é redobrada e trazendo, porque afinal agora vocês vão ter que deixar elas lá em casa, o povo lá em cima, uma terra que eu gosto, que eu amo muito, que é a Serra do Cajueiro e o assentamento do povoado João da Cruz. O Cdc no Rural, os Desportistas, o Proerde que participou aqui, que participou aqui, e a todos que estão presentes, que eu citei ou que eu não citei. A Proícia Militar do Tenente Adelan, fica aqui o meu abraço, essa parceria que a gente vem fazendo, que se fortaleza pra sempre. Então só o que eu tinha pra falar pra vocês, é que o desfile foi muito bonito, a todas as escolas, a todas as pessoas que participaram, porque, como é uma rádio na independência, é isso, é colocar um sorriso, dizer que é brasileiro, e não ter vergonha de sair pra mostrar nas ruas que estamos felizes e que estamos contentes. Por isso, meu, muito obrigado. E a todos, fiquem com Deus, e se Deus quiser, até no nosso próximo desfile, na Semana do Município, que esse foi apenas pra gente começar, e na Semana do Município, vamos fazer bem mais bonito, porque mais do que ser brasileiros, nós somos cidadãos floraniense, e por isso amamos a nossa terra. Por isso, meu, muito obrigado a todos que participaram. Então, aí, ouvimos as palavras do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Simbalo Salomão Alves de Mineiro.